E aí 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 As faixas, fizemos, ali estamos juntos, vamos ver, até lá. Vamos ver o final, fundiu ali o final, tem que ver o final, agora apareceu. Estamos juntos até a vitória, estamos juntos até a vitória, é um recado da torcida do Atlético de Madrid, o primeiro jogo do campeão em Barcelona, terminou 2x1 para o Barça, ganhou de mirada, jogo duríssimo, jogo complicado, e agora a situação é a seguinte, 1x2 para o Atlético, leva o jogo para a torcida e até para a torcida externa. E o empate já dá a classificação para a seleção.